o canal juba nerd canal que traz de tudo para você o iniesta o messi nada de falta dividida limpa se o contra-ataque for rápido é meio gol nenhum problema defesa tranquila do goleiro a defesa é só tirar do goleiro olha o gol está marcado o pênalti pênalti olha o loco e é gol ele bateu muito bem ele não tremeu na marca do pênalti e guardou ele treina pênalti durante a semana Thiagão isso fica claro quando a oportunidade aparece no jogo o brasil está na frente agora tentou riscar acertou o zagueiro saiu pela linha de fuga e escanteio escanteio nota 10 finalização nota 0 média 5 caiu pegou mal na bola não conseguiu o melhor equilíbrio por isso que acabou isolando o oscar o juiz viu a falta mas deu a lei da vantagem e ele tá certo quanto mais o jogo correr melhor é jogo parado impedimento marcado é lateral para o brasil cobrar é lateral para o brasil cobrar casemiro casemiro neymar não não vai levando a bola para o ataque passou pelo marcador boa bola toda a facilidade do mundo para o diego alves desarme feito iniesta daniel alves casemiro a jogada vai saindo eles vão tocando a bola a bola messi ele tem muito espaço para avançar só não pode se precipitar ele teve espaço decidiu mandar do meio da rua quase marcou um golaço neymar vai levando a saia como não é escanteio pode levar perigo e o cabeceio completamente sem direção cai não foi exatamente uma finalização a bola bateu na cabeça dele não dava para encaixar e foi de soco o goleiro é lance perigoso não Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Tá lá! Uhul! Show do Brasil! Eficiente demais no ataque! Canal Juba Nerd, trazendo sempre as vitórias da seleção brasileira pra você. Bateu, tchau! Só administrar o jogo, óbvio. Acaba o primeiro tempo! 2x0 no FACA! O clima no vestiário do time da casa vai estar excelente no intervalo, hein, Caio? Esse gol complica ainda mais as coisas. Começa a etapa final! A seleção brasileira já deu a saída! Dani Alves... Messi... Passou como quis pela marcação! Oscar... A tentativa do gol, rebateu o goleiro! Ah! Cagada! Ó o louco, cagada! Esse tipo de gol no rebote do goleiro sai muito mais do que devia, viu, Thiago? A defesa sempre costuma ter dificuldade pra reagir. O atacante é sempre mais ruim. Não, não, não é isso, hein? Vai conduzindo a bola pro ataque. Fernandinho... Neymar... Iniesta... Desarme feito! O juiz pegou a falta por ali, pode vir cartão... Davi Luiz pegou pesado, o professor vai mostrar o cartão amarelo pra ele. Ele é um zagueiro que sabe jogar na bola, Thiago. Eu não entendi muito bem essa falta que ele fez, não. Não, não, não. Falta... Messi... Opa! É falta... Ai, não! O chão! E ele tá expulso e vai fazer falta na defesa. Caio Problemat... a visão tá ficando louco que é isso o treinador e não dá pra demorar muito não tiagão tem que pensar lá vamos lá vai jogar na defesa agora o jogo que estava ganho de repente a nossa senhora e vão para cima olha que boa chance moça hahaha o que eu faço brincadeira e só acompanha só acompanha agora tomou beleza tá lá ai não não pode cara não faz esse gol porra e foi de soco mesmo goleiro ontem ninguém cara o trabalho e ele vai levando a bola para o ataque eu tá fácil tá fácil a bola passada para o lado e tá lá categoria com um a menos golaço o show de bola e é isso aí Brasil e chega da porra do goleiro que jogo ruim ele tá fazendo em nossa senhora o leitor e vamos lá vou segurar o Neymar agora o Zé beleza o que é que é isso o Thiago Silva falta o Messi saiu a bola para escanteio o Mascherano o Iniesta Jogou dentro da área. Falta acometida pelo Barça. Falta, louco. Dando um move na cara do meu jogador aí. Sérgio Busquets. Ficou com a bola, coleiro. Vai sair jogando. Falta. Nossa, juiz do céu. Tá louco. Vai trabalhando na força, juiz. É isso, juiz. Neymar. Falta. Iniesta. Messi. Ars. Neymar. Sérgio Busquets. William. Neymar. Bola pelo alto e com açúcar para o Hulk. Iniesta. Messi. Saiu a bola. É lateral para o Barça. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance para amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Messi. Ele fica com a bola na linha lateral. Neymar. Oscar. Olha que show essa bola enviada para o Suárez. Feio chute. Pega bem o goleiro. Foi um chute forte, venenoso. O árbitro deu o escanteio. Hulk. Oscar. Iniesta. Hulk. Lance perigoso. Arriscou para o gol. E o time quer fazer mais gol. Está bonito. Este é o apito final. Valeu. Talvez essa vitória ajude o time Neymar para fugir do rebaixamento. Canal Juba Nerd. Mais uma partidaça aqui. Jogada. Valeu, Brasil. Vamos lá. Vamos fugir do rebaixamento. Tchau. Tchau. Tchau.